É uma sequência de quatro jogos para o Botafogo buscar a sua recuperação definitiva da competição e começa com esse jogo de São Paulo. Passado já foi, você tem que contar no passado, apenas os pontos conquistados. Daqui para frente, acabar de completar aquilo que a gente vê como necessário para o Botafogo sair dessa zona em ponto. Este São Paulo que você espera, diante de todo esse quadro, essa definição, como que o Botafogo está preparado para este São Paulo que vem aí independente do 11 que entra em campo? A gente, boa tarde a todos, a gente pensa que independente de quem for escalado, existe um modelo de jogo que a gente conhece e eu acho que todos os atletas trabalham com o mesmo modelo. A equipe que vai jogar um jogo muito apoiado, de pós-tebola, muitos jogadores se projetam na campo de ataque. Então a dificuldade do São Paulo, mas além do que vem a jogar, quem são jogadores escolhidos, é essa questão desse modelo de jogo que a gente tem que se adaptar. É sempre um jogo diferente de jogar contra o São Paulo. Então a gente, eu acredito particularmente que pelo que aconteceu nesse último jogo de São Paulo, pelo desgaste, ele deva poupar, se não a totalidade quase a totalidade dos atletas, por já ter um ou outro jogo na quarta-feira. Mas assim, eu particularmente, e já falei isso em entrevistas minhas anteriores e outros putos, eu sempre prefiro jogar contra o melhor do adversário que tem, porque eu sempre prefiro. Eu acho que a gente tem que ganhar ou perder contra o que o adversário tem de melhor. Eu não acho vantagem enfrentar, às vezes, um time que não é o titular. Eu acho que esses jogadores querem mostrar serviço, vão estar descansados. Eu acho que pegar o jogador desse sexto, dá uma atitude para jogar aqui, então a gente tivesse um desgaste maior que aqueles que vão entrar. Então o Fernando Diniz vai escalar aqui na chata, que tem de melhor, que é a parte dele. A minha parte é montar o Botafogo, para independente de quem vier buscar a vitória, para o que nos interessa. A gente tem que, nós temos falido isso com os atletas durante a semana, nós temos quatro jogos para fazer, né? E a gente não pode ficar fazendo conta de, ah, a gente vai ganhar desse, vai perder daquele. A gente tem que procurar ganhar todos, né? O próximo jogo que a gente tem é o de São Paulo. Não posso pensar que eu vou ganhar do Reste, ou do Guaraguinho, ou do Bragantino, se o meu jogo é contra o São Paulo. Então a gente tem que focar, botar todas as nossas energias em vencer o São Paulo. É isso que a gente vai fazer. Perto do que a gente fez em Araquara, a entrega de todo mundo, a disposição de todos, só que, queira Deus, com o resultado melhor. Oi, Claudinei, Thaís, da TV Clube. Estamos pegando aqui? Estamos. Em relação à composição com os jogadores, como que você vai levar o time dessa partida? Entra alguém, sai alguém? Bom, a gente não deve mudar muito do que foi feito no último jogo, até porque eu achei que o resultado foi bem positivo, né? A gente tem algumas coisas de treinador, algumas dúvidas, algumas situações de característica de atleta que a gente tem esses dois dias para resolver, mais um 90% do time, pelo menos, vai ser o que jogou em Araquara. Tivemos uma mudança pontual, mas eu acho que não é o momento de a gente mexer muito, ficar querendo rebuscar, né? A gente fez um jogo não muito bom contra a Inter, fizemos um jogo, e vencemos, né? Fizemos um jogo muito bom contra o Ferroviário, infelizmente o resultado não veio. Mas aí eu acho que a gente encontrou um caminho ali contra o Ferroviário, uma maneira de jogar, que a gente teve uma boa constância defensiva. Criamos bastante situações de chegar no último terço, talvez, talvez não, com certeza, devíamos ter finalizado mais a gol, devíamos ter terminado melhor as jogadas, né? Isso a gente trabalhou essa semana, tem trabalhado essas finalizações, essas tomadas desse ano de contexto do campo. Então, acho que não é o momento de a gente ficar rebuscando, a gente tem que manter o que deu certo no último jogo, uma ou outra alteração, se for necessário, e buscar repetir a performance com um resultado melhor. Oi Claudinei, boa tarde para você. Imagina que você tenha assistido o jogo de ontem do São Paulo contra o Binacional, e se assistiu, no caso, que jogada que o Binacional fez, que você acha que o Botafogo também pode copiar, talvez, alguma fraqueza do São Paulo, enfim, o que você viu que a partir que o São Paulo está vencendo, acabou perdendo de virada, e se o Botafogo tem na sua cabeça que explorar algum defeito do São Paulo no jogo de ontem? Todos os modelos de jogo, todos os esquemas, os sistemas de jogo, enfim, tem suas coisas boas e negativas, né? Acho que não cabe a mim externar aqui, até porque eu vou estar dando uma arma para o Binim o que eu estou pensando em fazer contra o Fernando, o Fernando vai, principalmente, assessoria de empresa como a nossa aqui, vai buscar em uma entrevista para passar para ele, e ele vai saber onde a gente está pensando. que a gente tem, os pontos que a gente acha que pode explorar, eu acho que o jogo de ontem o São Paulo fez um bom jogo, teve chance de ampliar, vocês já debatem isso, acredito que até bastante, e vimos aí nos programas, infelizmente o São Paulo não matou o jogo, onde tinha que matar, e veio um desgaste natural, mas colocado só para uma atitude, do outro lado tinha 11 profissionais, na atitude, desculpa, tinha 11 profissionais do outro lado, tinha um treinador que montou, isso tem uma tentativa se o São Paulo conseguiu, mas eu não acho que o São Paulo fez o jogo ruim, não, eu acho que o São Paulo pagou o preço por não ter matado o jogo, como nós talvez ainda na Coa tenhamos pago o preço, por não ter chance de chegar lá e terminar, não temos tomado as melhores decisões. Então, a gente tem uma ideia, o que a gente vai fazer contra o São Paulo, sabe, os pontos fortes do São Paulo, e de alguma forma, a fragilidade, que não são muitas, que o São Paulo nos proporciona, uma deficiência no esquema, e a gente vai trabalhar hoje amanhã para usar isso, mas não, filho, não estenar, que você me desculpa, mas para não ficar isso aí público, e acabar com a surpresa. Então, Dinei, todos os clubes que vão enfrentar times do Fernando Diniz, cita essa característica diferenciada que ele tem de armar as suas equipes. Você entende que o fato de você ter que, talvez, mudar alguma coisa no seu time, em função da forma como ele joga, passa também a ser aí um ponto a favor do Fernando, que todos os adversários dele têm que mudar alguma coisa para se adequar ao estilo de jogo dele. E, me dando uma segunda pergunta, você teve a ausência do Matheus ontem. É uma ausência que ele se preocupa, ou hoje já está tudo tranquilo? O Matheus estava gripado ontem, o Dr. Vega passou para a gente, ele foi medicado, foi orientado aí para casa descansar, até para não ficar próximo aos outros, com uma virose pode passar para os atletas. Não falei com o Matheus hoje, nem com o Dr., para ser bem sincero, a perspectiva do Dr. Vega não preocupava na questão de controlar só esses minutos de sair da gripe dele, estava medicado, vamos ver ele chegando hoje aqui, você vai participar de todo o treino, de uma parte do treino, se não, treina amanhã e joga, enfim, eu não acredito que ele seja um problema. Eu sei que o Dr. me fale o contrário, então também não posso afirmar que ele vai jogar, se não vou estar mentindo. Qualquer coisa que eu te fale, vou estar mentindo, porque eu não tenho a certeza. Então, uma guardada do Dr. vai falar, mas eu particularmente, pelo que eu vou conversei com o Matheus do Dr. eu acredito que não vai ser problema para o jogo. Com relação a adaptar, são pequenos ajustes que você tem que fazer. Você enfrenta um adversário que gosta de ter a bola, que você ataca muito os seus jogadores, às vezes se expõe um pouquinho, porque você ataca com os satélites, às vezes coloca cinco jogadores em cima da tua linha defensiva, então você tem que fazer uma adaptação. Você não pode ter cinco jogadores em cima da tua linha de quatro e ficar só com os quatro se defendendo. Às vezes você tem que procurar com alguém para ajudar. E procurar também, quando tiver a bola, aproveitar que ele se expõe muito e buscar um ataque direto. Você tem que procurar atacar rápido. Eu acho que os ajustes pequenos, não tem nada muito diferente disso. Eu já enfrentei algumas vezes o Fernando e é sempre complicado por essas características. Às vezes é um time que está no campo de ataque e às vezes vê que não dá para atacar, não tem superioridade, começa o jogo todo de novo. Isso aí, um jogo que você precisa ganhar, o teu torcedor que é o branco que você ganha, você tem que tomar cuidado para não se desorganizar para querer buscar a bola lá toda hora. Então, é iniciar um jogo bem compacto, bem consciente, como a gente está na área da quadra, fazer um outro ajuste defensivo e ofensivamente também procurar explorar qualquer espaço que eles usem. Cláudio, e preocupação com o rebaixamento? É um assunto que é tratado com a equipe, com os atletas, no dia a dia de treinamento? Como que está em relação a isso? Não, temos que estar preocupados. Uma situação hoje, mas, cabalas com o cara, a gente está rebaixado. A gente tem que estar preocupado com isso. Eles têm que saber a situação que estão, tem que saber a importância de cada jogo, de cada ponto que a gente faz para o que a gente está falando do canato. Mas volto a falar o que eu falei após o jogo de Araraquara. Eu saí do jogo com uma confiança muito maior do que eu saí da vitória da DTB. Eu ganhei o jogo da DTB para que era preocupadíssimo, para falar a verdade para vocês. Eu falei, poxa, nós ganhamos, mas não era jogo de ganhar. A gente estava ganhamos na vontade. E não é assim que a gente vai ganhar, só na vontade. Tem que ter vontade, organização. E o jogo de Araraquara, a gente demonstrou uma evolução muito grande que me deu uma confiança até maior que a gente vai conseguir sair dessa situação. Então, se Deus quiser já ganhamos o São Paulo, vamos buscar já ganhar esse jogo, não vamos pensar nos outros. Temos quatro jogos aí para tirar o prêmio dessa situação. O jogo da Inter foi muito bom em termos de pontuação, fizemos mais pontos que tinha feito até então no campeonato, só que a gente não pode ficar pensando, aqui ganhou o da Inter. Primeiro, a gente tem que ganhar o São Paulo, ganhando o Fiqueiro. A gente tem que ganhar pela frente, o Oeste, o Paraní, o Garantino, Temos que ganhar todos os jogos que a gente vai ter pela frente. Claudinei, ainda sobre isso, quais são os adversários que estão lutando com o Botafogo, na sua análise? Talvez a Ponte Preta está mais perto, mas tem vários adversários com nove pontos. O que você acha que realmente vai lutar até o final contra o embaixamento? Tem um confronto agora de Água Santa e Ituano, Ituano e Inter de primeira que se enfrenta agora a Água Santa. Tem um confronto, acho que é Inter e Água Santa, não sei, tem um confronto de duas equipes que estão com nove pontos. Inter de primeira, né? É um jogo que pra gente, entendeu? É complicado, a gente tem que ver o que vai, se um dos dois ganhar, já vai embora. Ficou outro pra trás. Os dois empatarem, assim, o que a gente tem de informação, até muito bem passada pelo Luiz, também, nos últimos anos quem fez onze pontos não caiu. É isso que a gente tem de informação. Nós temos equipes com nove que já estão muito próximos de fazer onze. Só que a Inter de Meia, por exemplo, tem nove e vem de três resultados ruins, de três derrotas. Às vezes a equipe perde a confiança e não pontua. Eu acho que a Ponte está perto, o Oeste, não dá pra falar que o Biregui está brigando com a gente, que o Oeste está junto com a gente, a gente tem que alcançar alguém, adianta a gente só passar o Oeste e vamos resolver a nossa vida. Então, acho que todos que tem nove, mas a Ponte Preta está tomando um pouco. E a gente, assim, a gente está calculando onze, mas na realidade, hoje a gente pode fazer mais doze pontos, pode chegar a dezessete. Classificar, a gente classifica para o nosso grupo. A pontuação, nosso grupo é muito alta. mas a gente está preocupado com quem tem nove, tem que ver se quem tem nove até onde vai chegar também. A gente pode fazer treze pontos, quatorze, não sei. A gente vai trabalhar pelo maior número de pontos possível. A gente não pode também se limitar. A Grêmio de São Paulo está com oito agora. Se ganhar mais um, estamos no céu. Não, a gente pode ganhar mais um e chegar na frente está na última rodada com a quadra no pescoço. Então, a gente tem que brigar para fazer esses doze pontos que a gente tem pela frente. Se não conseguir, se fizermos dez, enfim, é alguma coisa que nos dê uma tranquilidade boa dentro da competição. Bom, todo bom time começa com uma boa defesa. O Botafogo, infelizmente, em função de dois resultados catastróficos, tem um saldo negativo muito grande. E também, esses dois jogos, o Ito também tomou um gol. Isso também chega de preocupar o setor defensivo, trabalhar o Botafogo para ele chegar ao final do jogo sem tomar gol. E se não tomar um gol, você provavelmente já é um meio caminho andado para a vitória. O setor defensivo, também chega de preocupar? Eu acho assim, a gente organizou bem contra o Ferroviário. Sofremos um gol ali, que era um gol até evitável, foi um mérito da Ferroviário que foi uma boa jogada, mas a gente já conversou, a gente teve uma reunião com o setor defensivo com o resto, com os senos auxiliares, eles conversaram, eu passei para eles, eles passaram o vídeo mostrando esses dois jogos que a gente fez, duzentos e acertos defensivos, como a gente vai fazer com o pessoal da frente também. Então a gente procura mostrar para eles não só coisas negativas, as coisas positivas chegaram muito mais nesse último jogo do que negativas. Mas eu concordo com você, eu acho que uma equipe bem sólida defensivamente está mais perto do sucesso. Não é só isso, a equipe tem que fazer gols também, só que você abrir mão da sua ideias defensivas tem que ter muitos jogadores de qualidade para resolver o jogo para você. Isso aí, quem tem hoje é Flamengo, é, sei lá, Palmeiras, porque alguns clubes podem às vezes abrir mão de ter cuidado defensivo para se expor um pouquinho mais. A gente tem que ter cuidado defensivo, os jogadores do Brasil podem votar o Grêmio talvez, mas as outras tem que ter esses cuidados defensivos, tem que estar bem organizados o tempo todo. Não o Flamengo, o Grêmio e o Palmeiras não se organizam, mas podem se organizar de uma forma que expõe um pouquinho mais o time porque eles têm jogadores na frente de muita qualidade. Então eu estou partindo disso, a gente está partindo de organização defensiva, eu acho que a Aracola foi muito boa, o nosso goleiro foi fazer uma defesa difícil da lei, onde já estavam a zero, a gente estava um pouquinho mais organizado para buscar o empate, mas foi um jogo assim, seguro, infelizmente, só fomos daquele gol lá que nos tirou a vitória, se você lembrar a jogada antes do gol aqui, eu fiz uma foto no Diego Cabruda que não foi marcada, tanto que eu estava conversando com o Klaus e dela saída do outro lado, mas enfim, não justifica, não está com o Penoce, porque não evitamos o gol. Mas eu acredito que já melhorou e a gente espera passar um jogo sem sofrer gols, eu acho que é importante para a equipe, realmente quem tem excesso de competição tem defesa sólida, se passa dois, três jogos sem sofrer um gol, você sobe na competição, tomara que a gente consiga ir daqui até o final para sofrer o mínimo de gols, se possível nenhum, para que a gente possa tirar o batom gol dessa situação. Aproveitando o Gancho, pulando meio, o campo caixa que é um setor que você conseguiu um equilíbrio muito bom para chegar no Matheus, e ali apoiado pelo Bote, pelo Maldo também, o próprio Rafinha que ajuda, o setor de ataque, a gente tem percebido que o Héctor está saindo muito da área para buscar essa bola. Você vê isso, logicamente, que é uma boa vontade dele de querer ajudar, mas você vê que isso é uma deficiência, de que a bola não chega até ele tem que vir buscar o jogo, é algo que você tem que trabalhar também? Eu acho que isso aí é uma conversa que eu já conversei com ele, como estamos falando grandeiramente com ele nisso. Isso é muito bom para o time, mas às vezes não é tão bom para o Héctor, entendeu? Porque daqui a pouco ele está colaborando com todo mundo, daqui a pouco ele está quase sem fazer o gol e vai ser cobrado que ele não fez o gol. Então, ele tem que, em alguns momentos, quando a gente está sendo atacado, ele é um cara que vem para dar sustentação, para a gente tirar o time de trás, mas quando a gente já está chegando perto da área, ele tem que estar presente na área, ele é o finalizador da equipe. Ele realmente tem feito isso, ele tem vindo ajudar, em alguns momentos, tem ajudado defensivamente e a gente entende isso como muito boa, muita vontade de fazer a coisa acontecer. Isso é uma coisa que a gente identificou nesse último jogo, todo mundo, ninguém aceitando a derrota, a equipe, como nós aceitamos contra a Inter, na Inter a gente ganhou porque a gente não aceitou a derrota. Não foi pela parte tática que eu propus, não foi pela técnica, não perdendo, nós viramos o jogo que nós aceitamos a derrota, todo mundo correu até o final. contra o Aguasanta não estava aqui, mas possivelmente empatou-se também porque não aceitou a derrota. Então, é isso que a gente quer, o time seja um time resiliente, que não, sabe, continue tentando até o final, só que eu acho que o Eriton tem que procurar jogar de bico a bico da área, vir um pouquinho ali para fazer um pivô, mas ele tem que fazer o pivô, você dá uma bola para a beirada e depois ele para para finalizar. Ele é um jogador nosso, um bom cabeceio, no Japão ele fez muitos gols de cabeça, o jogador tem que, a gente tem que procurar proporcionar mais situações de gol para ele, acho que a gente está municiando muito pouco o Eriton, por isso ele está saindo da área. Bom, para finalizar da minha parte, é um jogo diferente, é um jogo que irá público, é um pouco diferente daquilo que você já viu aqui em Belo Horizonte, porque é um pouco tempo que você está aqui, mas nesse campeonato especificamente não tem tido grandes públicos, mas está aí, a torcida de São Paulo está comprando ingressos, a tendência é que tenha um bom número, o Botafogo também já viu promoção para os seus torcedores também ocupar o seu espaço, esse é o tipo do jogo que o jogador gosta de jogar, acho que o treinador também gosta de participar de uma partida dessa, mas o que que isso te ajuda esse jogo grande, com esse público grande na situação que o Botafogo está? A gente até comentou na semana passada com relação ao Clássico, o jogador já entra mais ligado, o nível de concentração durante jogos é sempre maior, por mais que em outros jogos você queira motivar os atletas, às vezes ele entra um pouquinho desligado, não tem ninguém no estádio, entra de liberdade com quatro da tarde, se não me engano, quatro, quatro e meia, na sexta-feira, e a gente, por mais que você fique no meio de concentração lá em cima, às vezes um ou outro e dá uma escapada ali, e esse tipo de jogos não, ele está todo mundo ligado, torcedor, gritando, como foi o Clássico lá, todo mundo tem o todo ativo, é isso que a gente gosta, então, o desafio é que a gente possa trazer o torcedor para o nosso lado desde o começo, a gente joga em casa, a gente tem que trazer o torcedor para o nosso lado, como é que traz? É ganhando as divididas, é finalizando a gol, é incomodando o São Paulo o tempo todo, se o torcedor, se você começa a não chutar na bola, não finalizar, o torcedor começa a assistir o jogo, fica sentado, se fizesse em casa assistindo o jogo, e outra coisa que é importante que a gente sempre passa para os atletas é assim, todo mundo desde que começou a chutar uma bola na vida, sonha com isso, aqui no Brasil, em 90% da população, sonha em jogar futebol, tanto meninos como meninas, futebol feminino evoluindo do jeito que a gente está vendo aí, então, a gente está em um país desse, todo mundo quer jogar futebol, o cara tem a chance de jogar um jogo desse, fechar a camisa do Botafogo, enfrentar o São Paulo, jogo de TV aberta, possivelmente, quer dizer, é o sonho de todo mundo, se a gente brigou tanto para estar aqui, a gente tem que fazer just ao nosso sonho, o nosso sonho acontecer depende da gente, então, a gente está junto ali, todo mundo se ajudando para a gente fazer um grande jogo com o Salitório. com o Salitório. com o Salitório. com o Salitório. Obrigado.